Alô meu amigo, minha amiga motociclista que ama fazer mototurido Professor Atiliano e esposa em mais uma cidade alagoana Desta vez estamos na cidade de Passo de Camaragibe Se você ainda não é inscrito em nosso canal no Youtube, se inscreva Ative o sininho para receber as notificações quando a gente postar novos vídeos Comente, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like Estamos também no Instagram e no Facebook E vamos ao vídeo O povoado se formou às margens do rio Camaragibe e em torno de uma igreja Por isso sua primeira denominação foi Matriz de Camaragibe Um outro povoado, porém, começou a surgir no ponto em que o rio tinha menor profundidade O movimento intenso por causa dos comerciantes que vinham da capitania de Pernambuco Para utilizar os armazéns de embarque conhecidos como Passos Fez com que a série administrativa fosse transferida de Matriz para Passo de Camaragibe Após a invasão holandesa, a morte de Calabá, Passos de Camaragibe E tornou-se um ponto estratégico ideal para as comunicações entre Norte e o Sul As forças de Dom Luís Rojas e Borges e as de Arxof combateram no território e muitas atrocidades Como a matança de mulheres e crianças, além de saques e incêndios foram cometidos contra os moradores Não há data precisa sobre a instalação da freguesia criada sobre a invocação de Bom Jesus E transferida para Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município Através da Lei 197 de 1852, a freguesia foi elevada à vila, à cidade em 1880, através da Lei 842 O município possui grande potencial turístico por conta da diversidade de ecossistemas Rios, lagoas e manguezais, uma topografia dinâmica com planos, morros e penhascos Além de um mar exuberante com arrecifes de corais Suas principais praias são Barra de Camaragibe, cercada de Coqueirais e de Marceneiro Tranquila e preferida pelos turistas E a dos Morros, primitiva e escolhida para ser o polo turístico do Projeto Costa Dourada Entre os eventos, destacam-se a Festa da Emancipação, 14 de junho E a da Padroeira, de 29 de novembro, de 8 de dezembro Para chegar na Serra da Cidade, você segue pela Rodovia L101 E encontra Passe Camaragibe, a 73 quilômetros da capital Mas dependendo de onde você vem, pode acessar o município também Pelas Rodovias BR-101, em seguida a L413, depois a L430 O município possui 244,5 quilômetros quadrados Densidade demográfica de 62,4 habitantes por quilômetro quadrado E possui atualmente 15.245 camaragibenses Tem como vizinhos os municípios de Matriz de Camaragibe São Luís de Oquitunde e São Miguel dos Milagres O município de Passe Camaragibe está situado a 11 quilômetros a sul-leste de Matriz de Camaragibe A maior cidade nos arredores Situado a 2 metros de altitude O município de Passe de Camaragibe tem as seguintes coordenadas geográficas Latitude 9 graus, 14 minutos e 55 segundos sul E longitude 35 graus, 29 minutos e 24 segundos oeste Essa é a cidade de Passe de Camaragibe, Alagoas O município de Passe de Camaragibe 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 O município de Passe de Camaragibe